O genocídio bateu na minha porta e eu abri, senhoras e senhores, se deitei no chão, senhoras e senhores, vou bater sem dó, senhoras e senhores, para, respira, e vá pro olho da p... Mataram mais uma criança na quebrada, tiraram direito de mais uma criança na quebrada, destruíram sonhos de mais uma criança na quebrada, chegaram sem dó nem piedade, foram com toda maldade, exterminaram os meus, mataram e jogaram no matagal, onde o dia foi um quintal, e uma criança correu, brincou, viveu, morreu, morreu sem motivo, na frente de um amigo, uma criança, já sabia pelo qual motivo ninguém mais acreditava naquela tal esperança, Foi o senhor ali, com seu amigo jogado e deitado no chão, que ele pegou o ódio dos guardados, pra variar, estava com uma arma na mão, o crime estava explícito, porém, com a escuridão, ao que o motivo do tiro foi ter visto um ladrão, se escondeu atrás do gatilho e sumiu, no meio da multidão, a bala foi perdida, perdida dentro do pretinho, falaram que era o tiro imobilizador, o trabalho foi tão eficaz que o pretinho nunca mais se levantou, imobilizaram seus batimentos cardíacos, com duas balas no peito, olharam pra cara da mãe e disseram, não atiramos pra matar o sujeito, o seu filho estava na rua à noite, onde já se viu isso? Ele poderia ter contato com algum tipo de bandido, poderia ser sequestrado, mas foi pior, o filho dela tinha acabado de entrar pra lista de pretos mortos pelos guardados, mas eles esqueceram de falar que o menino estava na porta de casa, que a irmã do menino estava lá fora, que as crianças estavam jogando bola, que eles entraram no peito de moto e a atrocidade, que eles atiravam na escuridão mirando no peito de um ladrão que eles nem sabiam ser um ladrão de verdade, eles esqueceram dos mínimos detalhes e transformaram uma fatalidade em uma falta de responsabilidade, mas isso veio acontecendo por muitos, muitos anos, crianças mortas todos os dias com seus respos, jogadas embaixo dos panos, enganos, encontram só avelados há milhares de anos, balas perdidas se perdem em corpos escuros por engano, o tráfico chega tão fácil na quebrada por coincidência, e não dá pra esquecer dos PM, que chega e acaba com nossa família, sem nem pedir licença, isso chega na mídia como resistência, definido como carência de aparência, um novo, diferente, a raça existente, incapaz de ser independente, com a taxa de genocídio eminente, somos culpados por um Brasil inconsciente, fatalmente induzido para que o número de mortes não seja equivalente ao número de vivos, porque tem mais gente morrendo por obras fatais, que crianças brincando ou correndo, ou não fazendo nada demais, mas sempre existirão evidências mostrando que tudo isso não foi coincidência, sabe por quê? Porque quem não morreu, viu, quem não morreu, se revoltou, quem não morreu, virou dono da boca, quem não morreu, hoje, é traficante, quem não morreu, fui eu, é, eu, que me tornei revoltada, traficante, favelada, preta rejeitada, armando e não assassinado na frente de casa, sabe, arrotulada, porque quem me conhece, sabe, eu sou apenas a próxima, a lista de genocídio.